Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 23 planos de saúde tiveram a comercialização suspensa nesta sexta-feira por causa de reclamações. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem os detalhes pra gente. Olá, Luana. Olá, José Luiz. As reclamações que levaram à suspensão desses planos estavam relacionadas à recusa das operadoras em liberar um procedimento previsto em contrato ou a demora em fazer essa liberação. A medida faz parte do monitoramento periódico feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A suspensão dos planos vale por pelo menos três meses. Se as oito operadoras responsáveis por esses 23 planos de saúde suspensos conseguirem melhorar o serviço, reduzindo o número de reclamações, elas podem voltar a comercializar os produtos no próximo ciclo. Cerca de 167 mil pessoas são atendidas por esses planos de saúde que foram suspensos. Essas pessoas vão continuar recebendo o atendimento a que tem direito. A suspensão é apenas para a operadora que vai ter que resolver os problemas detectados pela ANS para voltar a receber novos clientes. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo. E a inflação do mês de agosto teve queda em relação a julho. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE e nós vamos vê-los agora aqui no telão. Olha só, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,44% em agosto, menor que o registrado em julho, que foi de 0,52%. No acumulado do ano, o índice chega a 5,42% e o avanço nos últimos 12 meses é de 8,97%. Segundo o IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas, que de 1,32% em julho foi para 0,3% em agosto, é o principal responsável pela desaceleração do IPCA. E depois de 10 meses em alta, o feijão carioca registrou a primeira queda de preços. A redução colaborou para a desaceleração do índice de preços ao consumidor amplo que nós vimos agora, divulgado pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, o produto ficou 5,6% mais barato na passagem de julho para agosto. A melhora do preço do feijão, entre outros fatores, pode ter sido determinada pela recuperação da produção e pelo aumento das importações. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está negociando a venda de carne suína para a Coreia do Sul. Já ficou acertado que os técnicos do governo sul-coreano devem vir ao Brasil para iniciar uma série de visitas a frigoríficos. As visitas vão ser realizadas em Santa Catarina, considerado o maior estado produtor de suínos do Brasil. Atualmente, o mercado da Coreia do Sul é de 50 milhões de consumidores. O ministro, Blairo Maggi, está em viagem a países da Ásia para ampliar as relações do agronegócio entre o Brasil e os países asiáticos. Para melhorar a qualidade da educação básica no país, o governo quer aprovar em regime de urgência o projeto de lei que prevê mudanças no currículo da educação básica. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, os anos iniciais do ensino fundamental atingiram a meta do Ministério da Educação, mas os estudantes do sexto ao nono ano e do ensino médio ficaram abaixo. Para melhorar a qualidade da educação básica no país, o governo pretende reforçar as políticas públicas e fazer uma reformulação total no ensino médio brasileiro. A ideia é pedir urgência para aprovação do projeto de lei que prevê a mudança no currículo. A nossa prioridade é aprovar esse projeto de lei que está no Congresso, que passou por uma comissão especial, já tem uma versão preliminar do relatório, nós queremos inclusive cooperar com essa versão final e vamos levar para o presidente a posição de que se porventura não houver perspectiva de que a aprovação se dê ainda neste ano, que se é dito a medida provisória. Alguém pode imaginar por que a edição do âmbito provisória? Porque urge a reforma no ensino médio. Os anos iniciais do ensino fundamental atingiram a meta determinada pelo IDEB. Mais de 74% das escolas alcançaram o índice determinado pelo Ministério da Educação. Já os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio não atingiram a meta. O quadro da educação de nível médio no Brasil é caótico. A gente tem aí, os resultados são realmente muito ruins. E eu imagino que a nossa missão aqui no MEC, como ministro da Educação, não é diante de um quadro como esse, simplesmente ficar olhando a banda passar e o tempo passar. Devo sim empenhar, vamos assim, todo o esforço do MEC no sentido de que a gente possa mudar essa realidade. Vamos falar de esporte agora? O Brasil ganhou mais uma medalha nas Paralimpíadas. Lúcia Teixeira ganhou a prata no judô. Ela pratica o esporte desde os 15 anos, mas começou na modalidade para deficientes visuais em 2006. Ela recebe o Bolsa Pódio, apoio do governo federal a atletas com condições de vencer competições. Mais cedo, Daniel Martins ganhou o ouro no atletismo na prova dos 400 metros rasos. E vamos ver como está, então, o quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O Brasil está em quarto lugar, como podemos ver aqui, com três medalhas de ouro, duas de prata, uma de bronze e seis no total. O quadro de medalhas é liderado pela China, que tem 23 no total, nove delas de ouro. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar com seis de ouro, 15 no total. E o Uzbequistão é o terceiro colocado com três de ouro, duas de prata, cinco de bronze, dez medalhas no total. E nós ficamos por aqui. E podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.